A partir de hoje o artigo 5º tem um novo formato. O espaço da TV Justiça que analisa a aplicação dos direitos fundamentais no dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros, está mais moderno e aconchegante. E no programa de hoje vamos falar sobre a descriminalização e a ressocialização de adolescentes infratores. O artigo 5º determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem previsão legal. Diz ainda que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. A Constituição também assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. E para falar sobre adolescentes infratores nós recebemos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco Cláudio Augusto Vieira da Silva, coordenador-geral do Sistema Nacional Sócio-Educativo. Também vamos conversar com Maurício Albernaz, secretário-geral da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Cláudio, eu queria que o senhor começasse falando para a gente. No Brasil, menores de 18 anos são considerados iniputáveis. O que isso significa? Significa uma concepção da sociedade brasileira expressa na lei de que ao adolescente, aquele ser humano que está entre 12 e 18 anos de idade, não pode ser imputado a ele um crime como nós fazemos na faixa etária do adulto. Porém, a ele há uma legislação específica, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, em que nós aplicamos a esse adolescente que comete esse tipo de ato, equiparado a uma infração penal, que são as medidas socioeducativas. Então, quando nós falamos de adolescente, nós falamos de adolescentes, autores de atos infracionais, que a sociedade brasileira entende que são pessoas em condições especiais de desenvolvimento. Doutor Maurício, e é feita uma distinção entre criança e adolescente? Sim, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele faz essa distinção, em que até a faixa etária de 12 anos é considerada criança, entre os 12 e os 18 anos é considerada adolescente. E no caso das crianças que cometem um ato infracional, o que acontece? Na verdade, a criança não pratica nenhum ato infracional. Existe um entendimento filosófico na construção do Estatuto, em que a criança, na verdade, ela é vítima. Mesmo que ela pratique, entre aspas, o que seria um ato infracional, na verdade, não é considerada um ato infracional. Na verdade, ela está precisando de uma proteção do Estado. Na verdade, ela é sujeito de direito. Ela, na verdade, precisa de ser garantida os seus direitos mais básicos, mais fundamentais. E a ausência da garantia desses direitos é que leva essa criança, às vezes, a praticar algum ato tido como ilícito. E o adolescente que vai contra a lei recebe um tratamento diferenciado dos adultos. A legislação brasileira prevê prazo máximo de 3 anos de internação e condições especiais para garantir a ressocialização. Em todo o país, quase 20 mil meninos e meninas estão cumprindo medidas socioeducativas. No Brasil, quem tem menos de 18 anos não comete crime, e sim ato infracional. A lei não permite que adolescentes sejam presos. No lugar da cadeia, eles são internados em unidades de ressocialização. Independente da gravidade da ação, não podem passar mais de 3 anos nos centros. Não é a rigidez da pena, da medida ou da pena para o adulto, que faz com que ele vá rever os seus delitos. O que faz com que ele reveja o processo dele é a restauração da vida anterior dele. As nossas gerações futuras precisam de um processo de formação que garanta o indivíduo estar na sociedade de forma adequada. E o número de adolescentes infratores tem crescido. De acordo com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 2010, eram quase 18 mil em todo o Brasil. Em 2011, esse número chegou a quase 20 mil. Os estados de São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais lideram o ranking. E a situação piora quando o adolescente tem envolvimento com o crime organizado. Esse adolescente é mais complicado de sair. Por quê? Porque o Estado, as equipes do Estado, tem que fazer uma disputa com o crime organizado. A subsecretária conta que vários fatores levam os adolescentes a cometerem atos infracionais. Além da influência das drogas, em geral eles vêm de famílias desestruturadas. E é preciso um trabalho intenso para que estes meninos e meninas possam se reintegrar à sociedade. O adolescente precisa aprender de novo, acreditar no ser humano, acreditar que nem todo ser humano é maltratante, nem todo ser humano é desrespeitoso, enfim, isso é uma parte muito importante no atendimento. Por outro lado, nós precisamos, no período que ficamos com esse adolescente, nós precisamos prepará-lo para o mercado de trabalho e para a vida que está aí fora, que ele possa, ao sair, ter a sobrevivência dele fora do crime. Doutor Cláudio, o adolescente fica no máximo três anos internado. E depois desse período é feito algum tipo de acompanhamento? Na verdade, essas unidades, elas absorvem todo um histórico que já deu errado, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das políticas públicas e também do ponto de vista do seu núcleo familiar e comunitário. Esse período que os adolescentes permanecem internados, que é esse prazo máximo de três anos, nós temos que restaurar todos esses anos onde houve esse rompimento de laços, rompimento de projetos de vida e aí também se faz necessário um acompanhamento e algumas unidades federativas, alguns estados fazem esse trabalho pós saída dessas unidades. Mas as políticas públicas de saúde, trabalho, assistência social, educação, tem que absorver esse jovem, esse adolescente, que ele não está mais em cumprimento de medidas socioeducativas. Então ele tem que ser reincorporado através da articulação dessas políticas públicas. Isso tem sido feito? Esse é o caminho que nós estamos procurando fazer, que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é previsto na lei e na resolução do Conanda, que haja essa necessária articulação das políticas públicas. Sem articulação de políticas públicas, de educação, preparação para o trabalho, etc., somente a unidade de internação vai ser muito difícil ela dar conta de restaurar o processo de vida desse jovem e da sua família e comunidade. Doutor Maurício, e muda alguma coisa se o adolescente reincide no ato infracional? Do ponto de vista jurídico, não. O que vai acontecer é que o juiz da vara da infância, ao se deparar com um processo, com aquele adolescente que já tenha cometido um ato infracional, vai, com certeza, agravar a convicção dele em aplicar, talvez, uma sanção de medida socioeducativa mais severa. Claro, dentro do limite que o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza. Quais são os tipos de sanção? Além da internação, ele também pode ficar em semiliberdade, por exemplo? Isso. O que o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza é que, num primeiro momento, existem uma série de situações em que o Estado tem que garantir direitos para esse adolescente. A partir do momento que ele passa ao ato infracional, existe uma graduação. Digamos que a internação é o final da linha. Antes da internação, temos a liberdade assistida, num grau menor, e temos a semiliberdade. E o próprio juiz da vara da infância vai mensurar esse ato infracional praticado com um crime no Código Penal. Por exemplo, se for um homicídio, se for um latrocínio, entende-se que, pela gravidade, muito provavelmente esse juiz já vai sentenciar uma internação. Se for um furto, enfim, ele vai para a liberdade assistida. Hoje, as medidas mais aplicadas e que são as mais eficientes, as que têm mais resultado, são o que nós chamamos de medidas em meio aberto, que são essa liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, que o adolescente continua lá no seu local de vida, com as suas referências, num processo que envolve a assistência social, a saúde, o sistema de justiça, e você não incorre no mesmo erro que sempre foi muito praticado no nosso país, que é muita internação por motivos que não são necessários à internação. Então, nós temos uma concepção de quanto mais tempo a pessoa vai ficar presa ou cerceada da sua liberdade, mais ele vai sofrer, mais ele vai aprender. E isso não corresponde com a realidade, é só nós mesmos no nosso sistema penal e também o sistema de internação, quando ele pratica o que era a FUNABEM, FEBEM, essa herança que nós temos aí. As medidas em meio aberto são aquelas que nós temos mais possibilidade de alcançar sucesso. Hoje, tem em torno de 100 mil adolescentes cumprindo essas medidas no Brasil, espalhadas por todos os municípios aí do Brasil. E tem algum estudo sobre a reincidência desses adolescentes, comparando, por exemplo, os que estão em liberdade e os que estão internados? Olha, estatisticamente trabalhado como pesquisa, nós não temos isso em amplitude brasileira. O que nós temos são informações dos sistemas estaduais e agora dos sistemas municipais com as medidas de meio aberto. quando o adolescente vai para a privação de liberdade, nesse sistema que nós temos, a grosso modo falando, a chance dele reincindir é maior. Porque o sistema socioeducativo do Brasil ainda não está todo reordenado conforme deveria estar. Só para encerrar esse bloco, como é que é feita essa ressocialização? É garantida dentro da própria instituição, como o senhor já disse aqui, do acompanhamento? Sim, é. Esse é o processo. É um... Quando nós falamos em atendimento socioeducativo, nós estamos falando de um atendimento eminentemente sociopedagógico. Não é só um cumprimento de uma sanção que foi determinada pelo juiz. Quando o juiz determina que aquele adolescente tem que cumprir uma medida socioeducativa, ele está pensando e objetivando que esse atendimento consiga refazer todos esses elos que foram rompidos na família e na vida desse adolescente. Hoje, nós não podemos fechar as... Cerrar as vistas e falar, não, o sistema educativo não tem nada a ver com isso. A questão do acesso e do envolvimento dos jovens com o narcotráfico não tem nada a ver com isso. Tudo isso vitimiza e potencializa o acesso e o envolvimento dos jovens. Então, esse sistema socioeducativo, a missão dele é fazer um processo, desenvolver um processo pedagógico que leve em conta todas essas questões sociais, todas as questões que envolvem a vida desses adolescentes. Nós estamos falando em termos de 100 mil adolescentes no Brasil hoje, 120 mil por aí. Comparado com a população de adolescentes, é um número bastante reduzido. Nós somos muitos milhões de adolescentes. Então, agora, é um... e isso diferencia por quê? Porque nós entendemos criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento, que depende do mundo adulto para se desenvolver, para se relacionar, para construir valores. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre o tratamento dado aos adolescentes em fratores. O artigo 5. Volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados hoje são Maurício Albernaz, secretário-geral da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OABDF, e Cláudio Augusto Vieira da Silva, coordenador-geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Eles conversam conosco sobre a descriminalização e a ressocialização de adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, determina regras para o caso de adolescentes em fratores. A internação antes da sentença, por exemplo, pode ser por, no máximo, 45 dias. O Estatuto prevê ainda que toda a internação deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, obedecendo a separação por idade, porte físico e gravidade da infração. E durante o período de internação, mesmo a provisória, são obrigatórias as atividades pedagógicas. Doutor Maurício, a gente já falou um pouquinho aqui dessas atividades pedagógicas, mas essa legislação tem sido cumprida? Ela não em sua totalidade. O que se busca é que as secretarias de Estado que detêm essa prerrogativa de cuidados dos centros de internação é que executem com fidelidade aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina. Infelizmente, ainda não é uma realidade que nós gostaríamos de ver. Doutor Cláudio, como é que funciona em cidades, por exemplo, que não tem esse tipo de instituição? E nem toda tem que ter mesmo. Quando nós falamos de unidade de internação, elas têm que estar atendendo as regiões, e aí o sistema de justiça, em diálogo com o Executivo, vai apontando a demanda. Nós não precisamos de ter unidade de internação espalhada por todos os 5 mil e poucos municípios que temos no Brasil. O que nós precisamos é de ter um atendimento sócio-educativo, priorizando o meio aberto para aqueles adolescentes que necessitem, porque também é uma parcela bastante pequena da população. Então, assim, a unidade de internação, aquele sistema fechado, são para pouquíssimos adolescentes. E são capitais, regiões metropolitanas, e agora nós estamos, 20 anos depois, 22 anos depois da aprovação do estatuto, é que nós estamos entrando efetivamente na descentralização dentro dos estados, fazendo unidades regionais para que possam atender aos polos de pequenos e médios municípios. O que acontece, né, doutor Cláudio, aqui, fica uma impressão falsa da sociedade que a atitude correta do poder público seria o quê? Construir centro de internação, construir situações, mais situações de semi-liberdade, de semi-aberto, que seria no meio aberto, ao passo que existem outras medidas de garantia de direitos que é muito mais eficaz e evita que o adolescente chegue ao meio aberto ou mesmo à internação. É tratar a causa, né? É tratar a causa, principalmente pelo lado educacional e garantia de acesso ao esporte, à saúde, ao primeiro emprego, ao contato com o ensino profissionalizante. Isso, sim, é eficaz. Agora, de maneira nenhuma, um adolescente pode ficar numa cela com adultos, como a gente já viu, aconteceu no Pará, inclusive, né? São mundos diferentes. Nós queremos... não é uma questão de capricho ou de... é proteção? É proteção porque nós estamos falando, não é de um sistema prisional, nós temos que falar de um sistema socioeducativo. E aí, a nossa compreensão garantida na Constituição é que esses adolescentes estão em idades peculiares, que necessitam dessa nossa missão de educá-los. Então, nem colocar, e ainda, infelizmente, acontece de adolescente ficar em cadeias públicas junto com adultos, e aí, aquele trágico acontecimento do Pará, que aí arrebentou de vez com aquela vida, com aquela pessoa que estava ali, e também construir unidades. Inclusive, tem acontecido lá na Secretaria da Criança e Adolescente, nós temos recebido, às vezes, o Estado constrói uma unidade e, depois, o sistema prisional quer construir um presídio ali do lado, porque já tem uma unidade para a socioeducativa. Não, a lei é claríssima quanto a isso, não pode estar próxima. Nas ruas, as pessoas falam sobre adolescentes infratores. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Deveria ser punido igual aos adultos, porque cometem crimes iguais, né? Também já fui criança, já fui adolescente e sei, né? As pessoas erram, mas sabendo que estão errando. Eu acho que deveria ser punido, porque, se não, comete crime, comete crime e nada é feito, né? Na hora de cometerem o ato, cometeram como adultos. Eu não acho que deveria ser flexível a pena deles, não. O que vale para a gente, o que vale para todos. Não adianta você dar medida socioeducativa, não adianta você fazer nada. Isso não dá política nesse país, sabe? Nesse país, a política em relação ao menor, em relação ao brasileiro todo, de um modo geral, as classes menos privilegiadas, é um caos. Doutor Maurício, é necessário mesmo o investimento em políticas educacionais, como a gente já falou aqui. Exato. O que é interessante a gente perceber com a população, é que as pessoas estão realmente saturadas do alto índice de criminalidade em que os adolescentes estão inseridos. Então, esse, na verdade, é um anseio, uma primeira percepção que a sociedade tem de que, não, o adolescente praticou crime, ele fez com determinada consciência, então ele tem que pagar como adulto. A construção filosófica do estatuto da criança e do adolescente e de outros mecanismos de proteção é que a criança e o adolescente são vítimas de um sistema. Então, apesar da sociedade sofrer com a criminalidade, na verdade, o que está acontecendo é justamente o que o Lucas bem colocou, que é a falta de políticas públicas efetivas por parte do poder público, no qual esses adolescentes, essas crianças e adolescentes possam ter uma maior qualidade educacional, acesso assegurado à saúde, ao esporte, conforme havia dito, o contato com o ensino profissionalizante. Ele precisa de sentir inserido dentro de um contexto de sociedade. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar sempre remediando com leis, criando legislação, achando que criar leis é sempre a melhor saída, e não é. Doutor Cláudio, agora uma polêmica muito grande que a gente sempre vê é a questão da maioridade penal. Como é que está essa discussão? Essa discussão vai nessa lógica pontuada agora pelo doutor Maurício. Nós temos uma, desde que o estatuto foi aprovado, inúmeras emendas que tentam associar o seguinte, se rebaixar a idade penal, nós vamos diminuir o número de violência no Brasil. Isso não é verdade. Nenhum país que rebaixou a idade penal diminuiu o índice de violência no Brasil. E uma segunda questão, que é a mais importante de todas, é que quem morre no Brasil, quem é assassinado no Brasil, são jovens de 15 a 24 anos. Isso é uma epidemia de saúde pública. São assassinados no Brasil. Estão em todos os anos os levantamentos de morte. Então, não podemos nos deixar levar para um argumento mais fácil. Vamos rebaixar a idade penal, ou vamos deixar a cargo de que cada juiz, no âmbito do processo, decida se teve consciência ou se não teve consciência. Vamos olhar para nós, sociedade, e vermos o que estamos fazendo, por exemplo, com os inúmeros jovens que abandonam o ensino médio no Brasil e não estão mais estudando. Os inúmeros jovens que não têm acesso ao mercado de trabalho. Isso é que são causas que levam, por exemplo, à articulação e ao envolvimento de uma pequena parte dos adolescentes com o mundo do tráfico. E o que nós estamos fazendo na política pública de defesa e segurança pública para combater o tráfico no Brasil? Então, são outras perguntas que nós temos que fazer. O simples encarceramento de uma criança de 4 anos de idade, de 6 anos de idade, de 10 anos de idade, ou ficar na avaliação de uma única equipe, seja do sistema de justiça, não nos levará a um lugar melhor. Nós temos que olhar o nosso descumprimento, enquanto Estado, enquanto sociedade, das condições daquilo que está gravado no artigo 227 da nossa Constituição. Crianças e adolescentes são prioridades. Como nós, nossos filhos são prioridades para nós. Então, todos os filhos do Brasil têm que ser prioridade para o Brasil. Doutor Maurício, e no caso de adultos que usam os adolescentes em crimes? A gente escuta muito falar isso, que empurram os adolescentes para o crime, porque eles vão ter uma punição menor e acabam convencendo com isso. O que pode ser feito em relação a isso? Esses adultos são punidos com mais rigor? Existe um crime que está previsto no Código Penal, que é a corrupção do menor. Então, ele vai ter essa gravante, um crime a mais, para responder além daquele crime principal. E a questão da violência, muitas vezes, que acontece dentro dessas instituições, doutor Claudio? O que fazer para combater isso? O fazer, primeiro, a consciência de que se há uma prática de desrespeito ou de violência dentro dessas unidades, elas não estão adequadas, do ponto de vista do seu projeto pedagógico, do ponto de vista até da sua instalação física. Então, onde há problema, em via de regra, são em unidades que ainda estão absolutamente desadequadas do que prevê o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, nós, quando falamos, essas unidades são responsáveis pelo seu projeto pedagógico, pelo seu fazer em torno desse adolescente, se essa prática ainda estiver permitindo, ou essa realidade está permitindo atos de violência, ela é uma unidade que está baseada, por exemplo, no sistema FEBEM-FUNABEM. E isso é absolutamente desacordo com aquilo que a Constituição e o Estatuto apontaram ao longo desses anos. Então, onde nós temos problemas graves de rebeliões, de assassinatos, são em lugares geralmente superlotados, isso é um problema seríssimo, e onde há superlotação você não pode fazer nada. Lugares onde não tem projeto pedagógico adequado, onde os funcionários não são funcionários permanentes do sistema público. Então, é um conjunto de ações e que também, via de regra, é onde o sistema de justiça interna excessivamente, não aplica as medidas socioeducativas naquela sequência em que está prevista ali no Estatuto. Então, são muito mais de natureza estrutural do funcionamento da política pública do que um problema daqueles adolescentes que se envolvem. Agora, são violações gravíssimas, porque, via de regra, levam à morte de pessoas, põem em risco a vida de quem está trabalhando e causam um transtorno completo em todo o sistema e também na família. Nesse caso, o Estado pode ser responsabilizado? Sem dúvida. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Dr. Maurício Albernaz, Dr. Cláudio Augusto, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco, e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto